Olá pessoal, estamos aqui nos dedicando a interpretar o que os astros dizem sobre a semana de 3 a 9 de novembro. Você deixou escapar alguma oportunidade ou deixou de dar um passo importante em sua vida? Ainda dá tempo de aproveitar a fase do replantio da lua nova que ainda está rolando e segue até o dia 9 de novembro, no sábado, quando entra a lua crescente. Aí, a partir da lua crescente, os primeiros sinais do que vai rolar ou se vai rolar e do que vale a pena botar energia e insistir, começam a aparecer. A semana pede muita cautela, muita sabedoria, pois a dupla furiosa Marte e Plutão está em plena ação, assim, juntinhos, no grau exato, soltando faíscas. Fuja de todas as faixas de Gaza da vida, inclusive da sua. Evite confrontos e aumente bastante sua margem de segurança, porque essa união de Marte e Plutão é uma união que atrás gera perigo. Em compensação, se tiver uma missão impossível, parta para ela. Essa dupla é padroeira dos desafios e de quem os enfrenta. Esses são os destaques da semana, mas tem muito mais. Está tudo aqui nos nossos vídeos quase diários. É só seguir a gente aqui. Gente, 2025 vai ser um ano muito diferenciado. Os astrólogos estão falando de um novo renascimento. Já pensou? E você quer saber por quê? Bom, será dia 4, na segunda-feira, 18h30, a minha conversa com a astróloga Marcia Fervienza. Nós vamos dar um spoiler sobre 2025 e vamos contar um pouco para vocês sobre o que os astros falam sobre o próximo ano. Está notado aí? Vejo vocês lá.